Com ares de superprodução, muitas vezes com efeitos ruridianos, o carnaval erroneamente é considerado a maior festa do povo brasileiro. Longe disso, nada se compara às festividades envolvendo a tradição de São João, com as comidas típicas, as quadrilhas, a alegria das crianças, shows, eventos e muita solidariedade, quase todos os mais de 200 milhões de habitantes, nas escolas, empresas, lugares pequenos, com pompa ou sem dinheiro, não importa. As famílias curtem, olho no olho, é tudo tão bonito que não precisa de jeito nenhum de um reforço muito especial da polícia. Eu acho o máximo, porque não preciso de quase nada. Não sou caipira pirapora, como diz a música, mas sou um capial bom vivã ali de Rio Verde das Abóboras. E você?